Oi, eu sou o Léo e hoje eu vou dar uma dica maravilhosa pra você que tem alguma fissura anal, né gente? Algum probleminha ali no ânus relacionado à cicatrização, né? Eu acho que até hemorróida também, essas coisas assim, devem ajudar com certeza. Se não ajudar mal, não vai fazer de forma alguma. Que é a utilização do óleo de coco dentro do ânus, tá gente? No ânus em si também, né? Eu tenho doença de Crohn, como vocês já sabem, né? Então, volta e meia eu tenho muitos problemas relacionados à fissura anal, né? Alguma fenda, algum vincozinho que é aberto ali no canal do reto ali, principalmente no ânus mesmo, né? E aí, gente, que uma coisa que é muito boa, que eu já fiz algumas vezes e eu sempre que eu faço, eu vejo resultados assim. E é assim, gente, quase que instantâneo. O jeito de falar, né? Por exemplo, eu faço na hora de dormir, já acordo e já sinto diferença. É o uso, gente, é para o uso de óleo de coco. Aqui, gente, eu coloquei o óleo de coco dentro desse frascozinho, tá? Inclusive no frascozinho da empresa Vistobil, né? Que eles me mandaram esses produtinhos alguns meses atrás. Mas, enfim, coloquei o óleo de coco aqui dentro, gente. Óleo de coco, para você colocar no ânus, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu já até dei dica aqui no canal para fazer sexo anal com óleo de coco, né? Que é um lubrificante também muito bom. Eu, inclusive, eu adoro, continuo usando até hoje. Eu acho perfeito, maravilhoso o óleo de coco para isso. Mas isso daqui, gente, eu quero falar especificamente para pessoas, né? Que tem alguma doença ali, alguma coisa na região, igual o meu caso, que é doença de Crohn. Gente, existem algumas formas de você aplicar esse óleo de coco dentro, né? Eu gosto da mais prática, mais simples de todas. De todas, né? Eu não gosto de coisas difíceis. Então, o que eu faço? Eu coloquei o óleo de coco dentro dessa embalagenzinha aqui. E eu simplesmente, eu, né? Quando eu vou dormir, eu gosto muito de fazer isso na hora de dormir. Eu sugiro que vocês façam também. Tomo meu banho, fico todo limpinho, cheirosinho. E aí eu venho, gente, e eu coloco no dedo mesmo. Eu dou umas asperjadas, né? Asperjo. Aí eu venho e coloco o dedo mesmo e empurro lá para dentro, né? Às vezes, até assim, eu vou deitado na cama, na posição meio que de frangaçado. Eu pego e boto assim, puxo as pernas um pouco para trás. Eu dou uma jogadinha lá. Eu tento jogar meio que assim na portinha, sabe? Aí eu enfio lá para dentro. Eu acho assim muito prático. Eu acho isso mais prático. Porque eu já deixo do lado da cabeceira da cama, ali mesmo eu já faço isso e pronto. Acho muito bom. E assim, gente, é batata. Funciona, tá, gente? Se eu estou com alguma fissurinha, se está um pouquinho machucadinho, irritadinho, eu faço isso. E é muito bom. Porque o óleo de coco, gente, para quem não sabe, o óleo de coco é assim, é um remédio. É um remédio. Tanto ele serve como alimento, como ele tem várias coisas aí relacionadas a tratamentos, a pele. Ixi, gente, isso aqui é só benefício puro. E é uma coisa que Deus fez, né, gente? É coco. É coco. Então, não tem erro. E é isso, gente. Então, eu aplico dessa forma. Mas, uma outra forma que eu vejo muitas pessoas falando também para aplicar o óleo de coco no Andos, né, gente? O pessoal gosta muito. É você pegar o óleo de coco e colocar na geladeira, né? Então, você pode, por exemplo, pegar uma pequena embalagem, gente. Pode ser uma pequena embalagenzinha plástica, alguma coisa, que você consiga colocar o óleo de coco e ele ficar, né? Porque na geladeira, gente, o óleo de coco, ele fica duro muito rápido. Não precisa colocar no congelador. É só colocar na geladeira. Ele fica bem durinho. Então, colocando na geladeira, você vai fazer como se fosse um supositório. Ou você já pode separar pedacinhos pequenininhos, né? Alguma forminha, alguma coisinha que seja fina, né? Obviamente. Que aí, na hora que ele estiver duro, você simplesmente vai pegar ele e vai introduzir dentro do seu ânus como se fosse um supositório, entendeu? E é muito bom. Dessa forma também é muito bom. Eu nunca fiz, mas eu já vi que o pessoal faz muito, fala muito dessa forma, né? No YouTube. Fica aí a dica, né? Se você quer fazer dessa forma. Porque aí, como ele já tá durinho, você empurra ele lá pra dentro com mais facilidade e ele vai se afundar lá pra dentro. Porque ele ainda está numa forma sólida, entendeu? E aí, lá dentro, ele vai se dissolvendo. Maravilhoso fazer isso também. Agora, uma coisa que é assim, é pra preguiçoso, que é perfeito, perfeito. Acho que é a mais cômoda possível, mais fácil de fazer. É você comprar o óleo de coco em cápsulas. E aí, você colocar a cápsula dentro do óleo na hora que você for dormir. Eu sempre sugiro a hora de dormir. Por quê? Porque você não vai ficar se mexendo. Você vai dormir. Você vai ficar com ele lá a noite inteira, lá só cuidando de você, dentro de você. Se você coloca isso durante o dia a dia e vai trabalhar e vai sair e vai fazer suas coisas, é ruim. Porque aí fica... pode ser que escorra um pouquinho de óleo, igual eu já fiz. E eu vejo que fica meio melequento durante o dia. Eu não gosto. Eu não gosto de sentir que na portinha do ônus tá ali aquele trem meio melequento. Eu não gosto. Então, né, gente, é isso, tá? Fica a dica perfeita. A cápsula do óleo de coco, gente, vocês podem comprar no Shopee, tá? Mercado Livre. É só colocar óleo de coco cápsula. Só colocar isso. Compra da marca... Copra. Melhor marca que tem. Óleo de coco cápsula Copra. Acabou. Essa aí é a mais fácil de todos. Porque aí você já enfia a cápsula lá dentro, a cápsula se dissolve e o óleo de coco é espalhado dentro do seu ânus. Gente, é perfeito, tá, gente? Pra fissuras, tá? É fístula também, vai ajudar, né? Obviamente, né, gente? Isso aqui não é um remédio que vai curar tudo quanto é doença do mundo. Não é, vai ajudar. E ajuda muito. De fato, ajuda mesmo, tá, gente? Vai dar uma ajudada tendência, tá bom? E conte a sua experiência. Se você já fez, se você acha que valeu a pena, que gostou realmente. Porque eu não consigo, assim, ficar mais sem. Tanto é que tava até embaixo, ó. Ó o tanto que eu já gastei. Enfim, gente, fique com Deus. Pra quem não sabe, eu vendo perucas. O link da minha loja de perucas está na descrição desse vídeo. Se você quiser dar uma olhadinha lá. E as minhas redes sociais também, caso você queira me seguir. Então, curta, compartilha, dê um gostei. Se inscreva, se não for inscrito. E ative o sininho também pra você receber os meus vídeos em primeira mão. Tchau, tchau. E fiquem com God.